Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. No vídeo de hoje eu vou suar meu top 10 jogadores favoritos, tá gente? Eu não sei se eu esqueci de alguém, provavelmente eu devo ter esquecido porque eu fiz essa lista agora. Mas eu com certeza lembrei da maioria, tá? Vai ser meu top 10. Vocês provavelmente já sabem que só tem jogador de São Paulo ou do meu nome. Um pouquinho mais de São Paulo. Mas assim, gente, esse é meu top 10 jogador favorito, ídolo. Não de jogador que eu acho que, tipo, o melhor jogador que de fato joga, sabe? Tipo... Ai, não sei se vocês vão entender. Tipo assim, não o melhor jogador em habilidade de jogar bola. Os meus jogadores favoritos por motivos X, tipo, carisma, porque fez história aqui em São Paulo, porque eu gosto da pessoa, enfim. Não é a habilidade do jogador, entendeu? Apesar de eu achar que a maioria que eu coloquei joga muita bola. Mas os que eu não coloquei, tipo, pensando nisso, pensando na habilidade de jogar bola. Coloquei pensando que eu amo, que eu gosto, que eu sou fã. Aí, essa é a palavra que eu coloquei nos jogadores, que eu sou fã. Tá bom? Acho que vocês entenderam. Meu top 10. Eu vou começar de trás pra frente. Então, eu vou começar do 10. De quem está na posição, na décima posição, né? Eu tenho aqui minha listinha pra eu não me perder nas posições. Vamos lá. Primeiríssimo. Não tô primeiríssimo, não, né? O décimo, gente, é o Benzema. Benzema, Benzema, Benzema. Eu vou suar o nome dele pra vocês, não, com gatilho, tá bom? Benzema, 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 Benzema. Benzema, 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 Benzema. Benzema, Benzema, Benzema. O mais difícil pra mim do Benzema é não falar Benzema no final. Eu, brasileira. Eu deixando o nome dele bem brasileiro. Benzema, 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 Benzema. Benzema, Benzema, Benzema. Benzema, 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 Benzema. Benzema, Benzema, Benzema. Benzema, Benzema, Benzema. Benzema, 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 Benzema. Benzema, 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 Benzema. Aí, ó, Benzema. Benzema, 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 Benzema. Benzema, 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 Benzema. Qual que é o seu top 10 jogadores Favorites, lembrando, não de bola Diz que você gosta, que você é fã Tá bom? Vamos pro próximo O próximo eu nem preciso olhar pra você qual que é Em nono lugar Gente, está quem? 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 Mbappé, gosto muito do Mbappé É o Mbappé de um time outro Adoro Mas eu também não fiquei pensando em time não Gente, eu realmente pensei nos que eu sou fã E acontece que eu sou fã Dos times que eu gosto Ou que já passaram Pelos times que eu gosto, né? Mbappé Mbappé Estou gravando esse vídeo Hoje é dia Não sei que dia é hoje, mas hoje é quinta-feira Antes do... Acho que hoje é dia 15, deixa eu ver Hoje é dia 16 E hoje é sexta, domingo É a final da Copa e eu acho que a França Leva a Copa Mbappé 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 Não sei que dia sair esse vídeo, mas Deixei aí meu pop-vídeo Mbappé Comentem aí se eu acertei quem levou a copa Mbappé 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 embabe, embabe, embabe bom, gente, em nono, eu não lembro quem eu coloquei em nono, vamos ver em nono, é o raiz raiz, gente, raiz eu não vi o raiz jogar, porque eu era pequena, né quando ele jogava, mas eu vi o raiz jogar, que coisa porque no, na despedida de, na despedida dois de arsene, eu fui e o ai jogou lá, foi muito legal a primeira vez que eu vi o lugar quem me conhece muito, já sabe quem tá aí eu vi o raiz ai 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 Em sétimo lugar Gente, quem é que tá em sétimo lugar? É o Kaká Kaká Caca 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 Vamos para o sexto lugar E quem está ocupando A posição de sexto lugar É o Antony Antony Muita gente O Antony agora pegou um rap por causa da copa Mas ó Muito fã do Antony ainda existe Na base lá de São Paulo Antony 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 Antony... Agora a gente vai pro Top 5 E a gente no Top 5 foi difícil classificar Porque assim, os que estão no top 5 é porque eu gosto muito, 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 tipo assim Nível hard, sabe? Mas eu vou começar no top 5 com Luiz Fabiano Luiz Fabiano, Luiz Fabiano, Luiz Fabiano Entre brigar e bater penúltiplo Eu prefiro ajudar, brigar Luiz Fabiano, Luiz Fabiano, Luiz Fabiano Luiz Fabiano, Luiz Fabiano Lezamento 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 Agora vamos para a quarta posição Que é uma pessoa que tem no coração também Que é o galeri 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 É difícil ficar falando galeri Não tem aula devagar Galeri 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 Meu deus gente é quase um trava-língua pra mim Galeri 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 Agora gente nós vamos para a posição terceira Top 3 gente Chegamos no top 3 E assim é meio previsível eu acho meu top 3 Pra quem me conhece muito bem aqui nesse canal Eu acho que vai acertar meu top 3 né Comente ai vai vou dar um tempo pra você comentar qual você acha que é meu top 3 Gente, tem que me conhecer muito bem Porque é muito fácil Tipo assim, muito, 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 muito fácil Vamos lá Top 10 Terceiro lugar Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Zê, 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 z Crescendo o noto Crescendo o noto Crescendo o noto Agora não está vindo O Gelsen Crescendo o musun e me toma style Crescendo o apetito E agora, gente, o top 1, vocês têm que acertar Vocês me conhecem, gente Que, pelo amor de Deus, top 1 Quem será que tá no top 1? Já tem até um spoiler do meu top 1 Obviamente que Lugano Lugano Gente, esse barulho na minha cadeira Que tá quase caindo Lugano 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 Oloca não, loca 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 não. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, por favor, vejam no coração de vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Deixem ideia de vídeo envolvendo futebol Porque eu amo gravar esse conteúdo Tchau, tchau, tchau